Enquanto não dá reforços para Mano Menezes, o Internacional trata de manter os seus destaques no primeiro semestre aqui no Beira-Rio. É o caso do volante Rômulo e conversas com o Atlantique tentam já fazer com que ele seja comprado em definitivo e fique aqui no Beira-Rio nas próximas temporadas. Enquanto isso, o futebol europeu começa a dar uma olhadinha, uma trabalhada no nome de Alexandre Alemão. E no Equador, Ener Valência se derrete para a torcida do Internacional, fala que foi uma grande decisão ter vindo a Porto Alegre e ainda procura entender tudo o que aconteceu lá no dia 26 no Gigantinho. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo certo? Bora falar do Internacional, atualizar as informações aí do nosso clube e entender um pouquinho do que está rolando nos bastidores, principalmente do Beira-Rio. O Internacional que folgou nessa segunda-feira. Na verdade, assim, o Inter divulga como recuperação física, porque jogadores que precisam ainda fazer algum recovery em alguma questão de, principalmente departamento médico ou, de repente, algum reforço, alguma fisioterapia, estiveram no CT do Parque Gigante. Os demais não. Daí os demais podem ficar em casa, podem dar uma descansada, daqui a pouco até aproveitar aí o domingo também, que não teve trabalho, mas a segunda-feira só se reapresenta na tarde de terça. Daqui a pouco pode até ter dado uma viajada curtido um pouco com quem eles gostam e com quem eles estão sempre aí acostumados. família, esposa, namorada, enfim, de qualquer maneira, vale lembrar, o Internacional começa amanhã o seu trabalho, né, em busca do time ideal para encarar o Fluminense no final de semana, domingão, 4 horas da tarde no Maracanã e tem a Lampa Trick como desfalque, né? Vamos fazer o seguinte, fica comigo até o final do conteúdo, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, entra lá em KTO também, KTO.com, ela te dá 20% de freebet com o cupom ERNEST, beleza? A partir desse cupom aí, tu consegue botar uns pilinha no bolso, na conta do sueco e aí quem sabe, né, também faturar muita grana com a KTO, beleza? Ó, vamos lá, possibilidade de o Inter mudar o time, né, tem muita gente falando sobre isso que pode jogar com dois atacantes e tal, isso e aquilo. O Inter primeiro vai ter de ver se vai ter o Enervalência ou não, né, já falamos sobre isso na parte da manhã, tem a questão burocrática da Turquia, a questão da CBF, então assim, hoje o Internacional não trabalha com o fato de ter Enervalência e Luiz Adriano lá na frente, porque com toda a burocracia, com a lentidão, né, das federações, tanto turca, quanto da Confederação Brasileira de Futebol, o Internacional vai começar a trabalhar amanhã com a possibilidade de um jogador estar no lugar do Alan Patrick que não um atacante. Então pode ser o Campanharo, pode ser o Depena, daqui a pouco até o Maurício vir pro meio com o Jean Dias pro lado, enfim, são essas três possibilidades. A mais forte, pelo que eu andei conversando, é que o Depena entre na vaga do Alan Patrick. também corre por fora, claro, o Campanharo, que já fez isso inclusive lá no América Mineiro, mas esses dois devem ser os mais próximos, talvez, do time titular, daí agora nesse jogo no final de semana. Tendo, talvez, o Enervalência, né, a gente jogaria com dois volantes, dois meias atacantes, o Maurício e o Wanderson, né, com o Enervalência e o Luiz Adriano, daí puxando o Luiz Adriano um pouquinho mais pra trás, o Enervalência jogando um pouco mais centralizado pros lados ali, e principalmente pelo lado esquerdo. O Enervalência que falou sobre isso no Equador, né, pra uma televisão, pra Claro TV, melhor dizendo, né, um jornalista equatoriano, é o Andrés Gushmer, é o nome do jornalista que acompanhou o Enervalência aqui durante toda a chegada dele em Porto Alegre, no aeroporto Salgado Filho, na festa no Beira Rio, né, e aí o Enervalência falou inclusive que gostaria de continuar jogando como ele tava jogando no Fenerbahçe, né, que é um cara mais próximo da área, não tão pelos lados, ele começou jogando como extrema, né, na carreira, né, ele prefere jogar com dois atacantes e tal. Claro, disse que vai estar à disposição do Mano onde o Mano quiser, tá, mas de qualquer maneira falou, obviamente, da sua preferência. Ainda pegou e se, olha, se rasgou de elogios, né, pra torcida do Internacional ficou, disse que ainda, a frase dele, ainda não assimilei o que aconteceu naquele dia. E olha, eu tava lá, eu tava muito próximo ao palco, né, porque eu tava com a câmera do Voz do Gigante trazendo as imagens pra vocês, tava pra ver o quanto ele tava mesmo impressionado, assim, apavorado com a repercussão, né, com o tamanho da festa, com o tamanho da chegada dele. Foi, inclusive, televisionado, né, pro Equador, a gente botou isso aqui, eu falei sobre isso nos conteúdos aqui do dia 27, então dá uma olhada depois ali, vale bem a pena também ver toda essa repercussão. O que ele disse também, tá, que ele tá cada vez mais consciente ou cada vez mais certo de que vir pro Internacional foi acertada a decisão, né, porque quase sempre tu quer da América do Sul ir pra Europa, mas da Europa pra América do Sul é só quando tu tá no final de carreira e ele tá no melhor momento da vida, né. Então ele diz assim, olha, eu vim pra cá por causa do projeto. O projeto foi muito bom, uma apresentação que fizeram do clube também foi muito interessante lá. Eu até queria algo mais simples, mas depois aí não, meio que não foi possível, né, a partir de tudo que ele representa, né, o que é esse jogador agora pro Internacional. Então ele tá basicamente encantado com o Porto Alegre, com a cidade e a família totalmente adaptada, já que o Internacional deu todo o suporte, né, pros filhos, pra esposa. Enfim, é só ele entrar no BID e poder jogar no domingo se tudo der certo, tá. Então assim, ó, também tem uma questão. Alemão, Alexandre Alemão, ele desperta interesse já de times não tão assim do primeiro escalão, né, da Alemanha e da Itália, mas já começa um zum, zum, zum em cima do nome dele, né. Futebol de força, um cara trombador, né, talvez não tão técnico, mas um cara que consegue chamar o adversário no X1 em alguns momentos. É um cara de bastante imposição física, são características, né, do futebol alemão, do futebol italiano. Eu praticamente acho que ele faria muitos gols no futebol italiano, italiano, mas o Internacional, nesse momento, aguarda. Por quê? Justamente por conta, se jogar com dois atacantes, precisa de uma reserva. Não dá pra pegar só o Luka, por exemplo, e apostar no Luka. Se jogar com dois atacantes, tem que ter, no mínimo, dois atacantes também em reserva. Seria o alemão e o Luka. Nesse caso, o Inter não quer vender o alemão, mas, claro que não é que chega uma proposta de valores exorbitantes ou de valores interessantes pro Internacional, que já negou, por exemplo, 4 milhões de dólares do Cruz Azul do México, por exemplo. Então, se for daqui a pouco acima de 5 milhões, 6 milhões, aí não tem como não aproveitar a oportunidade, né. Principalmente porque o Inter precisa de dinheiro, o Inter tá aí pra vender o Johnny, a possibilidade também do Maurício também ser negociado agora ou no meio do ano ou no final. A tendência é no final, né, eu falei sobre isso na parte da manhã. Então, o Inter precisa de dinheiro. Há oportunidade? Pum, vamos lá e vamos fazer, tá? Nesse sentido, não só de saída, mas principalmente de permanências, né, vamos pegar o Rômulo agora, porque a gente já tinha falado sobre isso no final de semana, lembra? Que o Vasco deu uma conversada com o Atleti, que queria tirar o Rômulo do Internacional. O Rômulo que já fez mais de 7 jogos, nem tem como o Vasco comprar, mas o Vasco queria saber a situação já pra temporada que vem. E aí o Inter tem a opção de compra e a preferência junto ao seu empréstimo. Já houve uma reunião com o Atleti, já houve. O Inter tem ainda a possibilidade de comprar 70% dos direitos econômicos a 3.6, né, 3 milhões e 600 mil reais, o que é dado, basicamente, né, pela qualidade do que ele tem feito e por aquilo que ele vem mostrando no time do Mano Menezes, né, o Rômulo. Jogador de 23 anos, tem um futuro, tem mercado, teria a possibilidade de fazer muito mais dinheiro do que esses 3 milhões e 600 mil reais aí. A grande questão, pra variar, é que o Inter quer parcelar ou negociar com o Atleti que uma possibilidade de venda futura, sei lá, o Inter diminui esse valor e deixa uma parte dos direitos econômicos com o Atleti que, enfim, o Inter organizaria isso com a direção do Clube Mineiro. Mas o que se sabe, o que já está, vamos dizer assim, na iminência, é de que ele permaneça aqui em definitivo. Faça um contrato de 3, 4 anos aí com boa parte dos direitos econômicos aí comprados pelo Internacional e aí, óbvio, o Inter vai fazer isso como uma espécie de investimento inclusive, beleza? Se tu chegou até aqui, mais uma vez eu vou te agradecer demais e eu também deixo o meu like pra vocês, mas faz isso, não sai daqui sem clicar no joinha, ativa a notificação também se tu é inscrito aqui, se tu não é, te inscreve e ativa a notificação. Estamos quase chegando nos 30 mil inscritos e é bacana demais estar aqui com vocês, beleza? A gente sempre tem muito pra falar do Internacional e amanhã, pela manhã, tem conteúdo novo aqui, valeu? Um forte abraço, tchau!